Música Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem e retornam Afrontam as fogosas, somas que incomodam As coisas invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não dá mais a vontade, se é por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Pois é, se é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas, tente com você, vai! Só que for o que é pra me ver, dançando Até você vai ficar tampando Rarar o baile pra me ver, dançando Chamar a atenção, atoar Mas a linha fica louca, eu sou a pessoa Que é pra me ver, dançando Até você vai ficar tampando Rarar o baile pra me ver, dançando Chamar a atenção, atoar Mas a linha fica louca, eu sou a pessoa Segura o tcham, 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 tcham Eu não tenho carro, não tenho medo E se ficar comigo é porque gosta O meu rá, 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 rá Bando é boleto É tão gostoso, bando e o rá, 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 rá Bando é boleto Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Que eu vou dizendo assim Vai, vai, vai No cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Assim, assim Vem no cavalinho de MC Olha o potoque Potoque, potoque, potoque Se por aí, gatinha Se não vai cair Olha o condom Potoque, potoque Pot animales Você é conozco Tem cantor Quero dar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Vou passar cerão na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela rapiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela Martela, martela Levante a mãozinha Na palma da mão É o bode do tigrão Então martela, martela Martela, martela Martela, martela Levante a mãozinha Na palma da mão É o bode do tigrão Enfate Vem Brasil Vem Brasil Arrindo pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com duro Não se dança agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com duro Arrindo pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com duro Não se dança agora Começou a festa Mexe a cabeça E dança com duro Beije no ombro Correca O que passa Lógia Beije no ombro Só faz inveja Neste plantão Beije no ombro Só quem fecha Com o pote Beije no ombro Só quem tem disposição Beije no ombro Correca O que passa Lógia Beije no ombro Só faz inveja Neste plantão Beije no ombro Só quem fecha Com o pote Beije no ombro Só quem tem disposição Prepara Que show a parte Maravilha Treinaram e ensaiaram Pelo menos Quatro anos De ensaio Valeu a pena Beije no ombro